Tempo das Mulheres é sobre confiança, força, parceria que viram conquistas e abrem espaço para outras mulheres contarem suas histórias. E para fortalecer cada vez mais essas vozes, o Pão e a Amitié se juntam ao Instituto Proteia para apoiar a luta contra o câncer de mama. Participe desse movimento com a gente. 100% do lucro da linha de espumantes Amitié será revertido em doações para a causa. Compre no Pão, no Minuto ou online. Pão de Açúcar. Beba com moderação. Pão de Açúcar.